Garota, você é tão criada pela Jess, o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho, vem aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de ganhar, acha muito importante, só pode deixar naquele likezão maroto E assistir na historinha até o final Eu vou deixar esse personagem aqui, se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora bora começar juntos É um, é dois, é três e começou Uou, tem um tempinho com a assessora da Jess, tava com saudade Olha, Jess Tá maluca? A culpa é sua Chegou do nada, ninguém mandou ficar desligada de novo Foi mal, Manin De boa Só vim dizer que eu vou Te abandonar Vai pra vovó de novo, moleque Mas é claro A cara dele Lá é mil vezes melhor do que aqui Lá não tem isso Sim O que que é? E a briga de dois velhinhos são engraçadas e fofas Dois bangalas brigando É engraçado Eu vou aproveitar que o papai deixou eu ir Isso aí, moleque Mas você vai me abandonar Mas é claro, não aguento ficar mais Um dia olhando pra esse rosto feio Quê? Pode dizer nada, ô ratazana Nossos rostos são iguaizinhos Se você olhar pro espelho vai estar lembrando da... Dotosa da sua irmã Tá repreendido Parece o satanás não, ô Que isso? Meu Deus Parece ser nojenta, Jéssica Aí, quando chamo de cachorro Ninguém acredita Ninguém mandou por sua mãozinha na minha boca O que é isso? Para, Eduardo Vou ficar fedendo galinha Ed Só estava limpando a minha mão Seu... Olha quem fala Garota que tem cheiro de galinha Passou a culpa Meu cabelo está fedendo agora Hum... A cara dele, véi Vovó chegou Vai me abandonar mesmo? Relaxa, maninha Eu vou voltar Daqui a um ano e meio Nossa Quê? Benção, mamãe Benção, papai Edmilson Ah, Edmilson Eu pensei que era Eduardo Que cachorro é esse, meu irmão? Mas é melhor ele ir lá Do que ficar escutando essas brigas Ah, era por isso que eles estavam meio tensos Olhando pro outro lado Seu ridículo Vamos, filhota Te matricular na escola Vamos, mamãe Bora Eita É ali que você vai estudar Tô com medo Por que está com medo, filha? Eu estou no primeiro ano do ensino médio Não sei de nada do oitavo e do nono ano Medo de não passar Medo de não conseguir fazer amigos Filha, você chegou aqui porque você é inteligente Sou nada Isso foi a sorte que eu tive Eu estava no acelero a fazer oitavo e o nono junto Aí entrou a pandemia E mesmo não tendo aula, nós passaram de ano Ainda bem que a pandemia acabou Filha, eu acredito em você Você conseguirá Obrigada, mamãe Vou tentar me esforçar Isso aí, minha princesinha Vamos entrar Vocês viram um monte de aluno entrando naquela hora Eita, o diretor Bigodon Senhorita Jéssica Jéssica? Jéssica! Desculpa Eu me desliguei um pouquinho Mil desculpas Sem problemas Você pode conhecer o colégio Quando eu e sua mãe estaremos conversando Pode, mamãe Claro, filha Ok Eita É agora que ela conhece o pessoal da escola Então Como assim ela se desliga? Eu não sei como explicar Tipo, ela viaja um pouquinho na mente dela Aí ela não presta atenção ao seu redor Ah, tá Gente, parece eu Quantos anos ela tem? 16 anos A senhora sabe que aqui é também uma faculdade, né? Sei sim E vai ter uma época que ela vai ter que dormir no colégio Por quê? Me deixa em paz Eu não quero mais nada contigo Mas eu sim Me perdoa Prometo que nunca mais vou te trair Eu disse que não Agora me solta, Felipe Não Me solta agora Ela mandou você soltá-la, não entendeu? Você não sabe o que significa o não? Não se meta nisso, pirralha Mete o pé daqui, Felipe Só vou sair quando você dizer que vai voltar pra mim Ela disse que não, cara Quer que eu soltre pra você? Sai daqui, garota Uh, tome-li Não grite comigo E mete o pé daqui, moleque Antes que você vai pagar caro, pirralha Sua intrometida Eita Ele ameaçou ela Prontinho Obrigada De nada Bom, meu nome é Jessica Mas pode me chamar de Jessie Você pode me chamar de Fran Ok, Fran Agora eu vou conhecer o meu colégio novo Ou ainda ajudou ela ainda com O carinha babaca Fran Menina bonita Deve ter bastante cara atrás dela Me deixa em paz, Felipe Moleque chato do caramba, véi Eita Vou dar uma voadora nele Vai a merda, moleque Tchau, coisa chata É aquele moleque de novo Sim Deixa logo eu e o Rick Dar um jeito nele, vai Eu já disse que não Deixa ele em paz Pra garrui Ela já disse que não, cara Nem ele é o tio, não Entendeu agora? Jessie? Quer que eu bata nele? O que eu fiz pra tu, moça? Ele não é o Felipe, Jessie Não? Ele é o meu irmão Meu Deus Ah, foi mal, moço Eu me confundi Se confundiu feio, hein Ah, foi mal, cara Tchau, Fran Obrigado pela ajuda novamente, Jessie Risada sem graça De nada Sua amiga é estranha Mas ela me ajudou Em que, Franciele? Com o Felipe Ele está te atormentando de novo Eu vou arrebentar este cara Não, Kai Não quero que você o machuque E você também não consegue controlar sua força quando está irritado Vai acabar... Meu Deus Eu estou aprendendo a controlar Mas se ele se meter contigo de novo Eu não vou te escutar mais Ok? Ok Bora procurar nosso irmão agora Vem, Fran Estou indo, maninho Eita, gente Que situação Que vergonha Assim tu vai ficar com dor de cabeça, menina Você tem algum probleminha? Tenho, não Então por que você estava batendo sua cabeça na parede? É que eu estou com vergonha Aí tu bate a cabeça na parede? Hehehe Continua batendo Para com isso, mulher Ah, foi mal É que fiquei com mais vergonha ainda Por quê? Foi porque você me viu que nenhuma batendo a cabeça na parede Relaxa, não te acho assim Obrigada Por que você ainda está chorando? É que você ainda não tirou a mão do meu cabelinho Meu cabelinho é sensível Ah, perdão, perdão Ah, de boa Prazer, Henrique Jéssica Mas pode me chamar de Jesse Pode me chamar de Henrique se você quiser Babá? Hã? Posso te chamar de Babá? Claro Por que Babá? Porque eu sinto que você vai cuidar de mim que nem um bebê Ah, tá ok então Gente Tchau Babá Tchau Essa garota é tão Doidinha Ah, por que você está com o braço levantado que nem um doido? É que eu estava dando tchau pra uma menina Ela é meio doidinha Então vocês escutarem me chamando de Babá não é estranho Por que Babá? Sei lá E aí, meus filhote Oi mãe E aí, Fabi Oi mamis Ai Adoro quando me chamam de mãe Mesmo você sendo nosso amigo nós te consideramos Sim Vamos, vamos Vão pra aula, crianças Que chato Prefiro estar assistindo os meus animes Sua vez, Henrique Já estou indo Agora é a minha vez Eu pensei que era a mãe deles mesmo, véi Primeiro vou no banheiro Bora, Ace Você não olha por onde fica não, ou? Então entrou em Metieda Me deixa em paz O que foi, entrou em Metida? Cadê aquela marra toda? Solta o meu cabelo pra tu ver Ui, ui Que medo Puxando Tenho medo de você não, ou Solta Eita O menino chegou bem na hora É aquele que não consegue medir a força Meu Deus Se ele partir por cima do menino Ele vai acabar, sei lá, mano Destruindo o menino Enfim Meus amigos, de continuação Quero saber se vocês querem que eu continue trazendo Deixar muito like Compartilha com seus amigos Lembrando que o canal da Jess vai estar aqui no primeiro comentário fixado Muito importante ter meu apoio de vocês lá Passem lá Deixa o like do vídeo Que é muito importante mesmo Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todas vocês que tiram E até o próximo vídeo Fui Fui Tchau